Boa noite, Tchelo, Mariana Silva da Rádio 5 Estrelas. Hoje a equipe do Cruzeiro veio com uma escalação diferente ao longo da partida, conseguiu ter um bom volume de jogo, teve maior posse de bola, conseguiu finalizar muitas vezes, mas o único gol da equipe foi numa bola parada e após os dois gols da equipe de São José, o Cruzeiro tentou, pressionou, mas também não conseguiu marcar o seu gol com a bola rolando. O que você acha que faltou para a equipe conseguir finalizar melhor, conseguir mandar a bola para a rede e também ter conquistado a vitória e um resultado melhor nesta noite? Bom, sobre o volume do jogo, a gente trabalhou, fez todas as ações que tinham que ser feitas, jogando em casa, precisando do resultado, nós pressionamos elas desde a saída de bola, em todas as jogadas, a gente fez o pé de pressiona, ganhamos todas e quando a gente envolveu o adversário, realmente em alguns momentos a gente sente a falta da Pamela, nós fizemos uma pré-temporada encaixando um time, aí a Mariana está jogando bem por fora, fazendo gol, eu tinha que trazer ela para dentro, até comecei o jogo com ela lá por fora, mas depois não estava encaixando, quando a gente trouxe ela para dentro, a gente está tendo que se acertar, no decorrer do jogo são todos os problemas que a gente tem, então a postura do time, a estratégia de jogo, tudo, eu acho que deu certo, mas a gente acaba às vezes perdendo um pouco do entrosamento da equipe, porque a gente tem que mexer muito e as jogadoras que nós temos à disposição no banco, a maioria das jogadoras estão voltando do departamento médico e para jogar um jogo desse, onde a gente pressionou o adversário, joga pressionando o tempo, tem que estar muito bem condicionado para poder fazer isso e aí as jogadoras ainda estão no processo de voltar, tanto é que a gente teve que recorrer ao mercado agora e trazer duas jogadoras que até estavam aí voltando, saindo de um campeonato, entrando no outro, partido, mas nem jogadora quase a gente tem no mercado e a gente não tem tempo para treinar, então a gente tem que ir ajustando na conversa algumas situações e eu acho que a gente fez uma partida estrategicamente boa. Cristian Maia do Planeta Futebol Feminino. Tchau. Boa noite. Eu gostaria que você fizesse uma análise da partida e em cima dessa análise nos explicasse o porquê você acabou não fazendo as alterações que poderia ter feito para tentar mudar o andamento da partida. Obrigado. Bom, como eu já expliquei aqui, nós estamos com um problema no departamento médico das jogadoras que estão retornando, que não estão com ritmo ainda de jogo, foi um jogo muito intenso, a nossa estratégia de jogo de pressionar o adversário na saída de bola, de fazer um pé de pressiona muito forte e enquanto eu achei que as jogadoras estavam fazendo isso bem e aguentando, eu achei necessidade de mudar e colocar uma jogadora que não iria estar 100% para poder aguentar essa intensidade do jogo. Quanto a também a substituir, hoje a gente entrou com a Carol para jogar titular, ela entrou muito bem no jogo, eu acho que as jogadoras fizeram as funções que tinham que fazer com intensidade buscando o jogo e eu não vi necessidade de de repente de trocar, porque a gente estava mantendo o adversário lá no campo dele, a gente estava com o controle total do jogo e o que a gente faz às vezes é mudar posicionamento, como a gente mudou duas ou três vezes, né? O caso da Mariana que eu coloquei ela por dentro, ela começou o jogo por fora, depois a Luchero vindo por dentro, depois jogando entre linhas, a gente, esse tipo de coisa a gente foi fazendo, mas para um jogo intenso como esse, se elas estavam suportando bem, elas estavam suportando bem, jogando bem, então eu não vi necessidade de fazer a troca. Boa noite, Tchelo, aqui é Emerson Rodrigues do Twitter, arroba Caminho do Gol. Bom, Tchelo, nós vemos que as atletas estão fazendo um esforço tremendo para colocar em prática a sua ideia de jogo, mas o Cruzeiro vive um contexto, você administra um elenco que sofre muitas lesões, que sofreu muitas lesões e aí a pergunta é a seguinte, levando em consideração que foi a terceira derrota de virada, o que fazer para deixar o time mais seguro após abrir o placar? Evidentemente não recuar para atrair o adversário, mas o que fazer para que o Cruzeiro tenha essa condição de sair em vantagem e conseguir sustentar essa vantagem até o apito final? Você observou muito bem, a gente jogou bem, envolveu, teve a estratégia de jogo que tinha que ter, contra o Grêmio, a gente soube sofrer, ia sair de lá com empate, eu estava na beira do campo, estava gritando para encurtar, não deixar cruzar a bola, nós deixamos cruzar a bola, na última jogada tomamos o gol. A final do Campeonato Mineiro já tinha estourado o tempo, nós deixamos a menina chutar e tomamos o gol. Depois as falhas individuais, que o time está jogando bem, aí acontece a falha individual, a gente não tem muito o que fazer. Quanto a melhorar esse erro, esse não saber segurar o resultado, é uma coisa que a gente conversa bastante, mas não é uma parte técnica que você vai chegar e vai corrigir, fazer uma coisa, isso é uma coisa da atleta. E o que tem que ser levado em conta é a média de idade, o nosso time é um time muito jovem, muita falta de experiência ainda, isso desde que eu cheguei aqui eu venho falando com elas, venho brigando com elas, orientei e coloco como exemplo a maior derrota nossa que foi contra o Atlético Mineiro no último minuto, aquilo foi uma lição de vida, eu fiz reunião, eu converso, a gente mostra vídeo, a gente tenta fazer tudo, contornar a situação para minimizar isso, mas eu acho que a falta também de ter umas atletas um pouco mais experientes para orientar essas, segurar no momento do jogo tenso, isso é uma coisa também que pesa muito. Então, é continuar conversando, vídeo e fazendo com que sempre que elas saibam, olhar o relógio, por exemplo, o jogo está acabando, tem que fazer uma catimba, tem que carregar uma bola ali, mas isso já foi falado e está sendo falado todo dia praticamente. Boa noite, Tchelo, aqui é Matheus Santos, do blog Minas em Campo, o Cruzeiro hoje teve uma partida em que teve superior em campo na maior parte do tempo, com mais posse de bola, com maiores finalizações, mas acabou não conseguindo converter essa superioridade em gol, o gol foi numa jogada de bola parada, num pênalti, creio que você falasse um pouco desse aproveitamento das jogadas de ataque do Cruzeiro, como a equipe pode superar e garantir resultados melhores nos próximos confrontos. Eu já falei aqui, já respondi várias vezes, que a gente está improvisando a jogadora, a gente acaba perdendo um pouco do entrosamento do que tinha sido feito, a gente teve um desfalque agora que tem um peso enorme, as pessoas têm que saber disso, nós perdemos a nossa nove, a jogadora de referência, hoje teve duas bolas que foram cruzadas na área, e se ela estivesse na área talvez a gente teria feito o gol, então a gente não tem muito tempo para treinar, e vamos conversando, vamos tentando ajustar, como eu já falei, mostrar vídeo, mas a gente perde a jogadora que é a principal referência, a jogadora que veio para fazer os gols, tudo, agora a gente vai tentando fazer até encontrar a formação ideal. Oi, Tia, Lunat, de 2020, eu queria primeiro que você avaliasse para mim os dois reforços, porque o Cruzeiro está sofrendo bastante com lesões, e ficou sem lateral de ofício, e ficou sem camisa nova. Chegaram agora a Tayla e a Joelma, eu queria que você tivesse para mim a avaliação desses reforços, quanto foi generado no mercado, e o que a gente pode esperar desses jogadores, quais as características que fizeram com que elas fossem contratadas. Hoje a gente passa por um momento muito conturbado, o departamento médico cheio, como você já falou, e não tem jogador, a demanda é pouca jogadora para muito clube, o mercado já está escasso, e a gente ainda conseguiu, a Tayla está voltando de Portugal, e a Joelma não se acertou na última equipe que ela estava, e acabou aparecendo no mercado, e nós fomos atrás, são duas jogadoras que vão ajudar o Cruzeiro, elas têm muita condição de ajudar, mas foi em cima das nossas necessidades, nós estamos precisando de número de elenco, e estamos precisando de opções para poder ter como mexer na equipe. Bom, temos um jogo muito difícil lá em Minas, não podemos achar que tudo que a gente fez está errado, vamos conversar bastante, para a gente fazer uma viagem boa, chegar com a cabeça leve, pensamento positivo, não está nada perdido, nós temos um time muito talentoso, e mostrou hoje que ele é capaz de manter uma intensidade, de envolver o adversário, e a gente vai continuar fazendo isso, e espero que vocês todos estejam na torcida. Obrigado. 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 Obrigado.